Ocha Eu não vou segurar sua mão Vi que tá mexendo no seu celular Então já tomou sua decisão Amor Por favor não faz isso comigo Cancela o Uber no aplicativo Cê tá jogando nosso casamento na lata de lixo Amor Por favor não faz isso comigo Cancela o Uber no aplicativo Cê tá jogando nosso casamento na lata de lixo Amor É pra te pique Vem pra cá minha amiga minha parceira tá te pique Bora fofinho, bora machucar os corações Se você partir Eu não vou segurar sua mão Vi que tá mexendo no seu celular Então já tomou sua decisão Amor Por favor não faz isso comigo Cancela o Uber no aplicativo Cê tá jogando nosso casamento na lata de lixo Amor Por favor não faz isso comigo Cancela o Uber no aplicativo Cê tá jogando nosso casamento na lata de lixo Amor Por favor não faz isso comigo Cancela o Uber no aplicativo Cê tá jogando nosso casamento na lata de lixo Amor Aham, aham É Tati Pink Obrigado pelo carinho, Tati Pink Chama, bebê Amor